Hoje tu vai sair daqui abençoado, abençoado, abençoado O nosso rei já prometeu a fazer muitos milagres na igreja mundial Vou ver na pera, nada faz, eu me perdoe, eu me perdoe, eu me perdoe Vou me perdoe, vou me perdoe, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta Hoje tu vai sair daqui abençoado, abençoado, abençoado 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 O que tu queres, pode pedir, mas o meu Deus está aqui, eu abençoar você Me dá na pera e sai abençoado, é meu poderoso, a palma da mão, vai, vai, vai Eu quero ouvir você comigo, viu? Hoje tu saiu daqui abençoado, abençoado, abençoado Hoje tu vai sair daqui abençoado, abençoado, abençoado O nosso Deus já prometeu a fazer um homem beni, desde aqui, nesse lugar O que tu queres, pode perder mais do meu Deus Aqui veio abençoar você Hoje tu vai sair daqui Abençoado, abençoado, abençoado Hoje tu vai sair daqui Abençoado, abençoado, abençoado Hoje tu vai sair daqui Abençoado, abençoado, abençoado Hoje tu vai sair daqui Abençoado, abençoado Simbora! Na calma da mamãe Ei, 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 ei Hoje tu vai sair daqui Em meus poderos Simbora!